Oi gente, tudo bem com vocês? Na verdade eu tô com um pouco de medo pra gravar esse vídeo, certo? Medo de eu me deparar com uma cobra, mas vamos que vamos Vamos entrar aqui no mato e eu vou levar vocês numa queda d'água O pessoal aqui chama de cachoeira, mas eu chamo de queda d'água gente, aí a gente tá aqui no bairro que está em crescimento, olha É o meu bairro Aí eu vou levar vocês lá pra vocês verem a queda d'água, certo? Já vai curtindo o vídeo, inscrevendo no canal se você não for inscrito ou inscrito E ativa o sininho pra sempre que eu passar um vídeo novo pra vocês ficarem sabendo, gente Aí vamos entrar aqui, olha Pra início de conversa já tem uma cerca já, meu Deus Pronto, já passei a cerca Aí Vou levar vocês lá agora Você está com medo, Ferelo? Foi o Mateus Mateus E o E o Zé dos Por que me trouxe aqui, gente Aí Eu vou olhando pro chão, tá gente? Vou olhando pro chão Deus, vamos comigo Vamos junto comigo, Deus Olha, gente É uma mata aqui, gente Esses dias, gente Nossa Senhora Que medo Hoje estou com medo, gente E só vou vir aqui mesmo Pra mostrar E vou vazar Ai, aqui Tem que ir passando aqui por debaixo, gente Nossa Senhora Trem grudando na gente Daqui Daqui já dá pra escutar o barulho, gente Ai, gente Tanto de trem Pegando na gente, sabe? Deixa eu ver Olha Olha o mantaré Eu tô com medo, gente E eu vim aqui só uma vez Então, voltando aqui Vou mostrar só pra vocês Tem que subir por ali, olha Então, voltando aqui Olha pra vocês verem ali em baixo gente, tá dando pra vocês verem a água lá em baixo gente, alto pra caramba tem que atravessar aqui agora aqui ó, vou atravessar esse negócio aqui gente, ai deus me ajude, me ajude deus que eu sou uma pessoa boa eu juro olha, olha gente lá em baixo, olha o barulho dela peraí gente, tô até tremendo aqui gente de medo olha ela lá em baixo gente ó olha a água lá, olha lá ó ai era aqui mesmo que eu estava, consegui chegar graças a deus e o pessoal vem pra cá viu gente olha ali pra você ver que tem até latinha ali, tá vendo ó olha aqui como que é aqui gente, esses trem dá um pouco de medo aqui viu gente vou só mostrar aqui pra vocês, vou vazar viu gente olha ali ó tá batendo um reflexo na água, não sei se vai dar pra vocês verem tá vendo lá gente, é uma mini cachoeirinha também, só que não dá pra ir lá perto, lógico né gente olha aqui olha aqui dá um medinho água verdinha, olha aí aqui vai lá pra onde eu já mostrei pra vocês aquele dia, daquela cachoeirinha gente é bem bonito aqui gente é bem bonito aqui gente agora gente vou embora vim só mostrar gente, pra vocês mesmo aqui essa cachoeira hahaha um dia eu vou levar vocês lá em santa catarina gente pra vocês verem como que é lá lá em santa catarina é uma cachoeira mesmo de verdade com queda e tudo certo e aqui também, olha essa árvore que bonita gente fica com essas coisas aqui caindo olha agora vou embora, vou pra minha casa que ainda tem coisa a me fazer hoje gente curte aí o vídeo pra você e pra mim curte o vídeo pra mim se você gostou se inscreva no cloud se você não for inscrito é o inscrito beijo, fiquem com Deus, tchau olha lá que linda a água, tudo verdinha, verdinha, verdinha tchau gente, até daqui a pouco tchau 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 tchau